olá tudo bem com vocês sejam todos bem-vindos à minha cozinha hoje eu vou fazer para vocês um bolo de batata doce fitness vão precisar de duas batatas doces cozidas aqui eu vou amassar amassar tudo com um garfo mesmo eu vou fazer esse bolo com um garfo para vocês verem como é fácil e não vai precisar de fuê e nem batedeira e nem liquidificador aqui eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar mascavo eu tô usando açúcar mascavo mas vocês podem usar qualquer açúcar tá é só mexer dois ovos inteiros tá gente vamos mexer não fica com gosto de ovo tá gente sei que às vezes vocês vão perguntar nossa vai ficar com gosto de ovo mas não fica tô fazendo aqui com garfo mesmo tá que é bem fácil a gente fazer mas vocês podem fazer com fuê também tá se vocês quiserem aqui eu vou colocar uma colher de sopa de de azeite e sabe o que faz chama 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 a receita da Irlande e bem fácil de fazer só em casa vocês vão amar sem pensar que é fitness né gente delicioso uma colher de sopa de fermento usei a tampinha do fermento mesmo tá gente para colocar aqui eu vou colocar também 200 gramas de leite em pó vamos colocando aos poucos e misturando se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez gente já aproveita se inscreve no canal ativa todas as notificações para tá recebendo todos os vídeos que eu estarei postando nesse canal tá e muito obrigada a todos vocês que já é meus amigos meus inscritos gratidão também a todos vocês que são meus membros muito obrigada de coração aqui gente eu já me já olha só como ficou a massa aqui eu vou colocar duas colheres de tapioca duas colheres bem cheia tá de tapioca e vou misturar eu vou colocando a tapioca aos poucos a gente para gente ter um controle do como vai ficar massa tá o resultado então eu já coloquei duas colheres estou misturando aqui aqui eu vou colocar mais uma aqui vai depender do tamanho da sua batata tá gente a sua batata doce tá por isso que eu tô falando aqui a gente vai colocando aos poucos vou colocar aqui mais duas colheres de sopa bem cheia tá da tapioca por isso que não tem a quantidade exata tá que depende do tamanho da batata olha só esse é o resultado da massa fica a massa dura mesmo não é aquela massa de bolo tá gente daquela normal e eu já untei a forma aqui só com óleo eu untei só com óleo aqui eu já coloquei o bolo agora agora eu vou pincelar com gema de ovo para ficar douradinha tem gente que chama de pão e eu 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 acho que é bolo ficou mas mas é mais para um bolo isso aqui tá gente então eu acho que é um bolo isso aqui me chamo de bolo então aqui a gente pincela com carinho eu fiz esses desenhozinho aqui com gafo tá gente para ficar mais bonitinho a massa isso aí a gente vai pincelando aqui tem a opção valeu aqui embaixo tá gente vocês tocaram o coração de vocês quiserem não valeu para ajudar o canal tá tá fortalecendo o canal tá eu vou ficar muito grata tá bom e olha só levei ao forno a 180 graus e aqui está o resultado olha só que lindo gente esse bolo olha desenformei e olha só que lindo que ficou esse bolo agora eu vou cortar um pedaço para a gente ver por dentro né gente vamos ver como ficou por dentro esse bolo vamos lá ver se ficou macio como ficou né e eu gosto de ver o bolo por dentro como ficou eita mas tá bonito tá e o cheiro humm olha que lindo e bem fofinho gente que lindo ficou por dentro olha só olha que bolo parece aquele bolo mole mesmo jeito olha só dá água na boca esse bolo, gente olha pra isso, que delícia vocês fazem em casa que vocês vão amar esse bolo gente, é sério e não é saudável, né olha só que delícia de bolo muito obrigada de coração por você estar assistindo o meu vídeo, todos vocês tá, e até o próximo vídeo, se Deus quiser fiquem todos com Deus, tchau tchau